Olá pessoal, seu amigo Wagner aqui. Eu vou falar de 3 cripto que está na minha carteira para você poder conhecer, você fazer a sua análise e assim você ver se é bom para você colocar no seu portfólio ou não. Não tome aqui a minha opinião, o meu aprendizado, a minha sugestão como a indicação de investimento. Sempre eu trabalho e trabalhei sério aqui no YouTube e nunca garanti lucro para ninguém, nada, nem na nossa carteira Rode. Nada, eu trago aqui a minha opinião, o meu aprendizado. Se você fazer uma maratona aí no nosso canal, você vai ver que o nosso conteúdo é de aprendizado. Se quiser aprender a analisar uma moeda, quiser aprender a analisar gráfico, nós temos um curso gratuito aqui na descrição. E aí eu estou trazendo 3 ativos aqui para você avaliar e ver se é bom para você. Eu já tenho ele na minha carteira, tá bom? E assim eu vou estar te apresentando ele aqui. Se você querer um apoio meu a ter o ciclo de alta para te ensinar o momento de você sair do ativo, te falar o momento que está terminando o ciclo de alta, se querer criar um portfólio aí poderoso, um portfólio que está na minha carteira Rode, as moedas que eu estou investindo, clicando aqui em seja membro por apenas R$ 7,99, você pode adquirir aí a carteira Rode por apenas R$ 7,99. Eu vou estar te acompanhando em todo o ciclo de alta, principalmente você que nunca pegou um ciclo de alta, não sabe a hora de sair, qual corretora vender, qual é a corretora no momento que está boa. Se você não sabe nada disso, não tem experiência de um ciclo de alta, de quando vai terminar esse ciclo de alta, clica aqui em seja membro, não perca tempo não, que tem muito conteúdo. E sempre estou fazendo live lá para estar ajudando o pessoal e falando qual o momento da gente sair daquele ativo em si. Tem muita gente aí empolgada, falando que vai sair da dog em R$ 0,50, em R$ 1 dólar. Então, cuidado com essa falácia, não é por aí. E lá na área de membro, eu já dei conteúdo falando qual é o momento que eu vou sair de cada ativo. Então, meu irmão, não perca tempo não, clique aqui por apenas R$ 7,99, vamos sair primeiro de que todo mundo do mercado, beleza? Então vamos lá para o conteúdo. Eu estou aqui, pessoal, no CoinMarketCap, é um site onde a gente vai buscar toda a referência de um ativo para a gente fazer uma análise fundamentalista. Claro que aqui no vídeo eu não faço análise fundamentalista com você, tá? Fica para você aqui, eu começo aqui onde dá todo o início de uma análise fundamentalista. Aqui onde eu vou pesquisar pelo ativo que eu quero analisar, beleza? Então é aqui que começa. Existem várias moedas, pessoal, boas no mercado cripto e a gente tem que saber garimpar elas. Graças a Deus eu tenho uma certa experiência, porque eu já estou aqui nesse mercado há bastante tempo. Desde o final de 2010, que eu estou aqui nesse mercado e eu aprendi a analisar um ativo. Aprendi a analisar ali os pontos positivos, o ponto negativo, se esse ponto negativo vai trazer algo ruim para o ativo ou não, ou é só ali naquele momento, vai ter uma atualização. Então eu sei analisar tudo, quem é o CEO do projeto, de onde ele vem e tudo mais. Só que aqui eu não trago uma análise fundamentalista completa, que aí o vídeo ia ficar de 10 horas ou mais, beleza? Clicando ali no campo de busca, eu vou falar do primeiro ativo. XRD, que é a Radix. Muita gente está pensando que a Radix já morreu, já não vai mais para lugar nenhum. Tem gente que está dizendo que ela é estebocon, que não sobe para nada, porque a maioria da manada é agoniado. A maioria da manada, ele só quer ganhar dinheiro da noite para o dia. Ele prefere ficar aí 30 anos trabalhando de carteira assinada para tentar se aposentar, de que esperar 4 meses ou até mesmo 1 ano para poder mudar de vida investindo. Então o mente pobre, ele não investe nada. Ele não cria portfólio, não cria uma estrutura de nada. O dinheiro dele que ele pega é só para gastar na farra no final de semana. Ele só lembra do final de semana, mas não lembra da sua aposentadoria, criando patrimônio, criando dividendos. O negócio dele é só ali da noite para o dia para querer ficar rico. Aí quando não fica rico da noite para o dia, ele desiste do mercado e sai, fica falando mal. E isso, aquilo e aquilo outro. E aí quando ele vê o mercado explodir novamente, ele quer entrar já lá no topo e fica preso de novo. Então essas pessoas têm que apanhar para aprender, para ver se aprende. Então pessoal, o primeiro ativo que eu vou falar para você é a XRD, a Radix. Eu comprei a Radix em 5 centavos, 6 centavos e agora ela caiu pela metade. Mas eu não estou nem aí, porque o meu pensamento é para longo prazo. O meu pensamento é para o ciclo de alta, beleza? Aqui a Radix você pode estar comprando ela se você querer na MSXC. É a corretora que eu opero aqui no mercado, para mim é a melhor e mais confiável. Vou deixar o link fixado nos comentários, tá? Mas ela tem várias outras corretoras. Ela só não está na Binance ainda e nem na Coinbase, mas está em outras corretoras grandes aí. Então a Radix tem uma comunidade muito grande no Twitter. Ela tem aqui 250 mil seguidores no Twitter. Está sempre atualizada. E é uma das maiores cripto aí no mercado de criptomoedas, beleza? É um grande ativo mesmo. Ela tem aqui no seu supply total 12 bilhões. No máximo ela não fala aqui o máximo, beleza? Mas ela tem 12 bilhões, já está aí em circulação. 10 bilhões em circulação. Beleza, pessoal? Esse é a Radix. É um grande projeto aí no mercado cripto. Aí você vai estudar mais a fundo para saber de fato o que é que ela entrega. Ela tem a sua própria carteira dela mesmo. Você pode armazenar. Você vindo no site dela aqui, você vindo no site dela. Aqui você pode baixar a wallet dela para celular, beleza? Você clicando aqui nesse botão, use. Aí ela vai deixar aqui a carteira para celular, beleza? A Radix, a única carteira que ela tem é essa. Poderia ser uma carteira melhor, mas é uma carteira muito boa. Eu não tenho problema com ela de maneira alguma, beleza? Eu uso essa daqui, tá bom? Então essa é a Radix. É um projeto que eu acredito aí que vai chegar aí uns 50 centavos aí no ciclo de alta, beleza? Eu acredito nesse projeto aqui. O próximo ativo, pessoal, é Jasmine. Jasmine fica até o final do vídeo que eu tenho um bônus para você lá no final do vídeo, beleza? Para falar para você. Olha só, pessoal. A Jasmine é uma moeda também que muitos falavam que não ia para lugar nenhum, que eu estava divulgando cheatcoin, não sei o que, não sei o que mais lá. Desde lá é porque essas pessoas não estudam nada, né? Desde lá de 2022 que eu venho falando da Jasmine, desde 2021. E desde 2022 a Jasmine, ela está na Bolsa do Japão. Lá no Japão ela é considerada o Bitcoin do Japão. Atualmente ela fez uma parceria com a Apple, beleza? Para poder usar o sistema dela dentro do iPhone. Então também tem uma parceria muito grande aqui a Jasmine. E eu acredito que a Jasmine vai bombar. Eu comprei ela a 0.005 lá atrás, quando muitos diziam que estava morta. A conversa do derrotado é sempre essa. E aí a Jasmine já chegou aí a quase 4 centavos agora nessa alta, né? E agora ela deu uma correção, está aqui em 2 centavos e 8, beleza? Mas é um projeto para longo prazo. Você pode aí, está obtendo muito lucro. Você pode armazenar ela em qualquer carteira que aceita token etéreo. A Exodo não está aceitando token etéreo. Não sei porquê, pessoal. Só aceita token da BSC. Eu particularmente, eu guardo meus tokens da rede etéreo dentro da Seqx. Mas também você pode usar uma Trezoan, beleza? Ou qualquer outra. Eu acho melhor a Seqx. Você pode guardar token etéreo, token da BSC, token da Solana e entre outras redes também EVM lá. Então, para mim, a melhor é a Seqx W10. Então, a Jasmine tem um grande potencial, tem uma comunidade gigante também no Twitter. 119 mil seguidores no Twitter. Se você quiser, siga cada um deles aí que eu estou falando. Está bem atualizada. Então, é um projeto mesmo, pessoal, que eu acredito bastante aqui a Jasmine. Você pode comprar ela também na MSXC, que eu vou deixar o link fixado nos comentários. Mas ela também tem na Binance, Coinbase e entre outras corretoras. Beleza, pessoal? Então, essa aí é a Jasmine Coin. O próximo ativo, pessoal, não pode ficar de fora da carteira jamais. Lina. Linear Finance. Linear Finance. É esse projeto aqui, ó. Linear Finance. Linear Finance. Então, a Linear Finance, pessoal, é um projeto que tem 10 bilhões no seu supply total e máximo. Está com 62% de circulação. Ela está na rede da Ethereum e da BSC. Você pode comprar ela na MSXC. Porém, a MSXC só aceita sacar na rede da Ethereum. Agora, se você comprar na Binance, outra corretora, pode ser que aceita. Eu não sei se a Binance aceita sacar na rede da BSC. Aí, você vê. Eu mesmo só guardo meu stock na rede da Ethereum. Mesmo com a taxa mais alta, mas é para longo prazo, eu guardo lá na rede da Ethereum. A Lina tem um projeto muito bom. Ela é voltada para a RWA. Beleza? Trazer o ativo do mundo real para dentro da Web3. Ela tem uma plataforma onde você pode investir nos ativos do mundo real, como commodities, Forex e, entre outras, moedas financiárias e também criptomoedas. Beleza? Está bem atualizada. Ela tem aqui 175 mil seguidores no Twitter e está bem atualizada aí a Lina. Beleza, pessoal? Então, é um projeto gigantesco aqui, esses três projetos que eu trouxe para você. Agora, eu quero falar para você do bônus. Essa corretora Tio Bit aqui, eu já fiz teste depositando e sacando. Beleza? Se eu clicar aqui em Waitdraw, escolhendo aqui a moeda USDT, eu fiz aqui um teste, pessoal, de saque. Mas, antes de eu fazer esse teste de saque, eu fiz também depósito para poder testar, porque eu vou participar de um lançamento da Lumox. Eu vou falar para você aqui. Ela está tendo até uma pré-venda. E aí, eu fiz o teste para saber se sem o KYC, eu poderia sacar e depositar. Então, sem o KYC, eu posso operar aqui dentro da Tio Bit. Então, não precisa enviar documento. Ela só pede para você fazer a segurança de fator 2 do Google. Beleza? Aí, quando você faz a segurança do fator 2 do Google, ela permite você sacar e depositar, como eu fiz aqui. dois depósitos e um saque. E caiu certinho. Então, vai ter esse lançamento aqui, pessoal, dessa plataforma de game. Tá bom? Ela tem um token. Está na pré-venda. Está no primeiro round. Custando 0,003. Quem comprar agora nesse primeiro round vai se beneficiar muito. Por quê? Porque ela vai ser listada lá na corretora Tio Bit por 0,009. Essa listagem, eles falaram dentro do Twitter deles. Eu estou aqui, pessoal, dentro do Twitter da Tio Bit. Ela tem 473 mil seguidores. Ela é uma plataforma gringa. E esses gringos estão de olho nesse lançamento. Então, a gente que está comprando agora vai se beneficiar. Claro, eu não posso garantir lucro aqui para ninguém, nada. Invista se você acha que é bom para você. Para depois você não ficar chorando. Não bote capital que você vai precisar. Aqui eu não garanto nada para ninguém. Assuma seu risco. Beleza? Seja homem. Então, vindo aqui embaixo. Aqui está, pessoal. Ela falou dessa listagem dia 15 de junho. Hoje eu estou gravando dia 22 de junho. Tem sete dias aí. Que a própria corretora falou dessa listagem da Lumox. Que é uma plataforma de game, de estudo de game. Ela, a ideia dela é que nem a gala melhorado. A gala tem 33 bilhões. Ela só tem 1 bilhão. A gala chegou no seu lançamento, na corretora, 50x. Beleza? Então, essa moeda aqui pode ser que dê bom. Porque é uma plataforma de gringo. E a gente clicando aqui, você vê que é muito gringo aqui comentando. Está vendo? Muito gringo aqui comentando. Desse lançamento. Está vendo? Muito gringo aqui comentando. Você vê, tem poucos brasileiros. Tem esse aqui, o Charles. Ele comentou aqui. Eu também comentei na postagem do Charles. Mas você vê que é só gringo. Cuidado que tem aí divulgando um nome parecido aqui. Vendendo aqui via Pix no Brasil. Não é essa aqui não. Cuidado. Até o Telegra deles lá, dessa pré-venda da Lumox. O Telegra deles é fechado. E lá é uma comunidade gringa. Tenha muito cuidado. Essa pré-venda aqui é mais segura. Porque já vai listar em uma corretora grande. Então, tenha muito cuidado. Beleza, pessoal? Aqui a gente trabalha de forma honesta. Então, é isso. Um grande abraço. Eu vou deixar todos os links da pré-venda. Da corretora Tio Bit. De tudo. Lá fixado nos comentários para você. E também da MSC. Um grande abraço. E até mais. Deus abençoe. Valeu. Tchau.